Oi, oi gente! Passando aqui, porque tem muita, muita gente que reclama não ter criatividade na cozinha, não saber o que preparar, não ter tempo. Então, por isso, eu resolvi fazer alguns vídeos de receitas pra mostrar que cozinhar, ter uma alimentação saudável, equilibrada, pode sim ser fácil, rápida e prática, tá? Hoje, então, eu vou passar uma receitinha pra vocês de brócolis gratinado. Mas antes, não esqueça de se inscrever nesse canal, ativar as notificações pra ser informado toda vez que eu lançar um vídeo novo. Lembrando também que eu estou com um canal no Telegram, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra você fazer parte dessa comunidade que está incrível. Lá eu faço muitas dicas, receitas e bastante informação sobre alimentação e nutrição. Bom, gente, então o brócolis, que é o principal ingrediente dessa receita, ele é um alimento que possui muitos benefícios para a saúde. Ele é rico em nutrientes como cálcio, ácido fólico, vitamina A, vitamina C e é riquíssimo em antioxidantes, tá? Então, ele traz aí muitos benefícios pra saúde. Essa receita, ela vai render em torno de 4 porções. Ela vai te fornecer uma média de 180 calorias, tá? Ela vai fornecer, em média, 2 gramas apenas de carboidratos. Então, ela é uma receita bem bacana pra quem está com uma dieta low carb ou cetogênica ou pra uma pessoa que tem que restringir o consumo de carboidratos, tá? Precisa moderar o consumo de carboidratos. Essa receita é pra fornecer cerca de 16 gramas de gordura, tá? Por isso que eu falei que é interessante pra quem está fazendo a dieta cetogênica. E em torno aí de 5 gramas de proteínas. Então, uma pessoa que tem algum problema de saúde que não pode com gordura, deve evitar essa receita ou reduzir aí um pouco dos ingredientes, tá? Então, bora lá pra receita. E se você gostou dessa receita, então, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos, com os familiares e de contar aqui nos comentários pra nutrir se você gostou dessa receita. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. É... É... Seria riquíssimos em... É... Então... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri